Oi, oi! Aqui é Renata Furriel do blog faça-sua-vida-melhor.com.br Se você é novo por aqui, seja bem-vindo e eu já te convido a se inscrever aqui no canal, a deixar aquele like amigo para mim e ativar as notificações. Para você ser avisado todas as vezes que entrar um conteúdo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trago como planejar os seus conteúdos. E sem mais delongas, partiu o conteúdo! Quem conhece a minha história sabe que eu vim do mundo corporativo. E quando eu decidi trabalhar em casa, eu me vi dividida entre os trabalhos domésticos, o trabalho do marketing digital e cuidar da minha filha. Confesso que não foi nada fácil, mas o que faltava para mim era aquele famoso planejamento. E com essas dicas que eu estou trazendo hoje, as coisas fluíram e eu consigo me dedicar aos três. A primeira dica que eu sigo é a organização. A organização ajuda muito você colocar as ideias no lugar e fazer o seu planejamento. Eu faço o meu planejamento no Excel, mas existem muitas ferramentas que podem te ajudar a montar o seu calendário editorial. Se você quiser conhecer alguma ferramenta, eu posso te indicar o Trello. É uma ferramenta totalmente gratuita e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site para você entrar, navegar e conhecer. Eu uso o Excel porque eu usava muito o Excel no período que eu estava trabalhando no mundo corporativo. E como o uso do Excel era fazer a parte da minha rotina, então como eu dominava essa ferramenta, eu trouxe para o meu trabalho no marketing digital. Mas você pode usar aquela que você se adequar melhor. A segunda dica, e essa é muito importante, é você entender o seu público-alvo. Fique atento se seu conteúdo está sendo direcionado ao seu público-alvo. Isso deve estar bem claro na sua mente que o seu conteúdo tem que estar direcionado a eles. Para isso acontecer, você deve definir como eles são. E essa definição é necessário que seja rica em detalhes. E principalmente, você deve conhecer as suas dores, os seus desejos e os seus anseios. E levar o seu conteúdo para esse público e tentar resolver essa dor ou esse desejo. A terceira dica é, crie um banco de ideias. Esteja sempre atento quando você estiver vendo um filme, lendo um livro, navegando no YouTube, no Pinterest. Porque nesses momentos, você pode ter algum insight, criar ideias novas, anote no seu bloco de notas e não deixe isso para depois. Porque eu já perdi várias ideias que eu tive, porque eu não anotei, achando que eu fosse lembrar depois. Não caia nessa. A quarta dica é, esteja nas redes sociais. Essa informação parece ser muito repetitiva, eu sei. É fato que as redes sociais são as mais populares distribuidoras de conteúdo. São elas que vão mostrar mais rapidamente a qualidade do seu conteúdo. E é dali que, na maioria das vezes, o seu público é direcionado ao seu blog, ao seu canal do YouTube. Então, aproveite bem as redes sociais. A quinta dica é, faça o seu calendário editorial. O calendário editorial te dá uma visão ampla, te dá clareza sobre os seus conteúdos. E, de acordo com a sua disponibilidade, você pode fazer esse calendário para uma semana, para um mês, vai depender de você. Você pode dividir o seu calendário pela data de publicação. Você pode usar uma ferramenta gratuita que o Google nos dá, que é o Google Calendar. Você pode dividir também por temas dos conteúdos, acompanhado por suas palavras-chave. Pode colocar também a data da postagem e o horário. E fique à vontade para você incluir as informações que você desejar. A última dica é, se programe. Depois de tudo organizado, prepare e programe esse conteúdo com antecedência. Aproveite aplicativos, ferramentas que ofereçam essa função de programação e coloque a mão na massa. Assim, você vai manter sempre a sua consistência e a sua audiência sempre irá esperar por seus conteúdos. E esse foi o vídeo de hoje. Você gostou dessas dicas? Me conte como você planeja os seus conteúdos. Deixe aqui nos comentários para mim. E se você gostou desse vídeo, deixe aquele like amigo para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!